E antes da gente ir embora, vamos rapidinho aqui no Morro da Capelinha, Paixão de Cristo lá, deve atrair cerca de 150 mil pessoas. Ricardo, é com você, dá um recado aí. Olá Lívia, estamos de volta falando aqui do local que deu origem ao nome do Morro da Capelinha. Essa Capelinha aqui, ó, é um dos pontos onde a maioria dos fiéis, dos católicos que participam dessa Via Sacra, é um dos primeiros lugares que eles vêm. Eles ficam aqui em frente a essas imagens de Nossa Senhora de Fátima e também de Nossa Senhora Aparecida. A gente observa que tem quatro pequenas imagens de Nossa Senhora Aparecida ali no altar. Logo aqui adiante, nós temos o cruzeiro, onde os fiéis chegam, colocam suas velas, fazem orações, fazem pedidos e agradecem principalmente aquelas graças alcançadas ao longo do ano, né? Aquilo que foi firmado, aquilo que foi pedido no ano passado. Logo aqui adiante, a gente tem também a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que além de padroeira do Brasil, é padroeira aqui da Via Sacra. Neste momento, a gente vê aqui essa dimensão, né? Esse lugar bonito, um lugar bastante interessante e que tem tudo a ver com a religiosidade. Esse momento em que o Brasil inteiro, o mundo inteiro comemora essa Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Lívia. Obrigada, Ricardo.